Olá, eu sou a Mônica Oliveira e estou gravando esse vídeo para declarar o novo eu para você, o novo eu de Zig Ziglar. Vamos lá! Eu, Mônica Oliveira, sou uma pessoa íntegra, adoto boas atitudes e metas específicas, tenho alto nível de energia, sou entusiástica, orgulho-me de minha aparência e do que faço, tenho senso de humor, sabedoria, visão, empatia e coragem de usar eficazmente os meus talentos, tenho caráter, sou bem informada, minhas convicções são fortes, tenho uma alta imagem sadia, paixão pelo que é correto e sólida esperança no meu futuro, sou honesta, sincera, trabalhadora, sordura, mas justa e sensível, sou disciplinada, motivada e concentrada, sou vintigua e paciente, mas age com determinação, sou audaciosa, autorizada, confiante, mas também humilde, encoraja, procuro bem, sou uma excelente comunicadora e estou desenvolvendo os hábitos da vencedora, sou aluna mestre, pessoa de iniciativa, sou obediente, leal, responsável, confiante e rápida na ação, tenho coração de servidora, sou ambiciosa e boa jogadora de equipe, sou estimável, otimista, organizada, sou coerente, atenciosa e fértil em recursos, sou inteligente, competente, persistente e criativa, sou consciente de saúde, equilibrada e sóbria, sou flexível, pontual e econômica, sou uma pessoa honrada e realmente grata pelas oportunidades que a vida me deu, essas são as maravilhosas qualidades da vencedora que eu nasci para ser, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida e ele é maravilhoso! Espero que você tenha gostado do novo eu de zig-zig lá. Bem, o meu recado para você é que você use todo esse texto, essas afirmações positivas a seu próprio respeito, porque as palavras, elas têm um poder muito forte e eu aprendi a acreditar e otimizar o poder das declarações positivas e você pode fazer desses tópicos um checklist, porque esses tópicos formam realmente as características de uma pessoa vencedora, são as atitudes de um vencedor e você pode falar para mim, poxa Mônica, mas eu estou longe de tanta perfeição, são tantas qualidades que eu preciso ainda alcançar, mas eu também estou muito longe da perfeição e eu estou também neste processo de crescimento e desde quando eu conheci esse texto, há mais de quatro anos atrás, eu comecei a declarar, a afirmar todas essas qualidades sobre a minha vida no momento presente, mesmo sabendo que eu não estava conseguindo romper algumas atitudes, por exemplo eu tinha muita dificuldade em ser pontual, em ser econômica e demorei um tempo para conseguir alcançar isso mas nem por isso eu deixava de declarar no momento presente, com o passar do tempo essas qualidades foram se tornando verdade na minha vida e hoje eu posso me considerar uma pessoa econômica uma pessoa pontual, bem, dei alguns exemplos para você, então declare no momento presente e vamos lá, declare novo eu, um grande abraço, Mônica Nibir